Música E fala aí você que também assiste, seja muito bem-vindo ao meu canal, fala bozitos Hoje estou aqui com o Kerbal Space Pro Girl Um jogo ultramente fantástico que eu curto pra caramba Principalmente porque eu gosto dessa parte de astronomia Eu curto pra caramba E eu recomendo você assistir esse vídeo até o fim Porque, meu Deus do céu, como é bom esse jogo Topzera, topzera demais Temos aqui os astronautinhas, são os Kerbins E eu, no fundo aqui, é o planeta Kerbal Mas qual é que é desse jogo aqui? Pra você que não conhece isso aqui, simplesmente Ele meio que simula a NASA Manja, NASA? Aquele centro espacial norte-americano Que lança uns foguetão e tô louco, já foi pra lua Pra não sei o que tem Então, é basicamente disso que você brinca aqui nesse jogo E ele tem uma simulação muito boa É um jogo difícil Não vou falar pra você que é fácil, ele é um pouco difícil Dependendo do que você quer fazer E é muito interessante Você aprende muita coisa com ele Com esse jogo aqui, você consegue ter noção de como foi difícil a missão pra lua E é exatamente isso que eu quero fazer com vocês aqui Só pra demonstrar Nesse primeiro vídeo que eu tô fazendo de Kerbal Eu quero fazer um teste, né? Eu quero ver se vai ser fácil gravar Se vai ser fácil editar Se vocês vão gostar, né? Se vai ser legal pra mim gravar e editar também Não sei o que Tem que ser bacana pra todo mundo Então, nesse primeiro teste aqui Eu vou fazer Vamos começar aqui um novo jogo E que vai ser a Bozitos Space Center Eu vou fazer em Sandbox Porque em Sandbox eu tenho todas as partes disponíveis pra mim Então, por exemplo, aqui em carreira Eu tenho que ir fazendo missões, sabe? Pra ganhar ponto, dinheiro, essas coisas assim E eu não estou a fim de fazer isso hoje Então eu vou jogar em Sandbox Pra já ter todas as peças É como se fosse o criativo do Minecraft E eu fiz uma bandeirinha pra mim aqui Olha lá Pra ficar show de bolovo Eu assisto até o final desse vídeo aqui Porque eu acho que vai ser muito legal Tá bom? Entendi? Só pra vocês entenderem mais ou menos como funciona Então, aqui é o centro espacial de Kerbin Por exemplo Olha isso aqui Essa aqui é uma estação de rastreamento Então, temos aqui o planeta Kerbin Onde a gente tá O centro espacial está aqui Porém, olha aqui Temos uma lua Essa é a lua de Kerbin Porém, Kerbin tem outra lua Então, esse planeta aqui tem duas luas Porém, Kerbin está num sistema solar E o mais legal é que cada planeta Que cada lua A gente consegue visitar É só construir uma nave Suficientemente boa Pra gente conseguir fazer isso Entendeu? Isso que é muito legal Tem muita coisa que dá pra fazer Dá pra você construir estação espacial Dá pra você construir Satélite que fica em órbita do planeta Dá pra você pegar Tá vendo esses negocinhos aqui? Isso aqui A gente não consegue ver Porque é um objeto desconhecido Até o momento Mas ele é um asteroide Então a gente consegue ir no asteroide Capturar Colocar ele em órbita do planeta Mano, dá pra fazer muita coisa Dá até pra ir pro Sol se quiser Lógico que você vai explodir Mas é... Você entendeu? Por exemplo Esse planeta aqui Esse planeta aqui É o Jô Ele tem mais Um, dois, três, quatro Cinco luas Ele meio que simula Júpiter Tá vendo? Ele é um planeta gasoso Gigantesco Que também Se você tentar pousar nele Você explode Então Não é recomendado Mas dá pra você visitar também Ó Temos as luas Bem É um jogo É um simulador de NASA Muito legal Muito divertido E eu vou mostrar pra vocês Como que funciona Mais ou menos aqui Porque eu vou fazer Com vocês aqui A missão Apolo 11 Sabe a missão Que levou o Homem à Lua? Tem gente que não acredita Mas, né Fazer o que? Tem gente que acha que até é plana Então eu vou fazer ela com vocês Eu vou montar o foguete E simular Como se fosse A Saturn Ó Dando um drift aqui Que loucão esse carro Como se fosse a missão Apolo 11 Mas antes aqui Eu vou demonstrar Só pra vocês verem aqui Como que funciona Mais ou menos A montagem de um foguete Porque eu não vou Mostrar pra vocês Eu montando todo o foguete Porque ele é bem Complexo Quer dizer Não é tão complexo assim Ele é um É trabalhoso E vai demorar bastante Então eu não quero Fazer com que o vídeo Demore muito Tá vendo isso aqui Foi o que fiz Como eu não quero Que o vídeo demore muito Eu vou fazer em off Vou fazer talvez Uma timelapse Demontando ele aqui Mas não vou explicar Parte por parte Então aqui Só pra demonstrar pra vocês Como funciona A montagem de foguete Eu vou fazer um foguetinho Bem simples aqui E fazer um lançamento Isso aqui é uma cápsula Se você olhar aqui A cápsula A cápsula tem Tem número de tripulantes Tem todas as especificações Técnicas da cápsula Não vou entrar muito em detalhes Mas tá aqui Tem a temperatura Que ela aguenta O peso A massa A pá Isso aqui tem Tem muita coisa Mas pra essa missãozinha aqui De demonstração Que eu quero fazer pra vocês Aqui Antes de montar A Saturn V Que é o foguete Que foi pra lua mesmo Eu vou montar um negocinho Aqui bem rapidão Tá vendo Isso aqui é um paraquedas E vou fazer um lançamento Bem porcaria Só pra vocês entenderem Mais ou menos Como funciona Isso aqui É um escudo de calor Vocês vão entender O porquê precisa depois Precisamos de um desacoplador Desacoplador é esse cara aqui Não, esse aqui é muito grande Esse Aí Tá O que acontece Aqui embaixo vai um foguete Isso aqui vai separar as duas partes Tá É um desacoplador Vocês vão entender melhor depois Eu vou dar um de malucão Vou colocar este cara aqui O que é isso aqui? É um foguete De estado sólido Tem foguete de estado sólido Tem foguete de estado líquido Isso aqui é bem parecido Com aqueles foguetes Que você solta em Festa junida Sabe? Ligou ele aqui Ele queima até o fim Não tem controle nenhum Esse cara aqui Só pra fazer essa Demonstração bem rápida Aqui pra vocês Vou colocar umas aletas Aqui só pra ele não Sair voando Que nem maluco Só pra ter algum tipo de controle Então isso aqui é um foguetaço Que só vai subir Não vou ter controle nenhum dele Foguetes de estado sólidos Eles queimam Você não tem controle De potência dele Então ele é potência máxima Sempre Mas não vou entrar em detalhes Aqui neste vídeo Tá Então Tá pronto aqui O nosso primeiro foguetão Só pra mostrar pra vocês Como que vai funcionar Então eu clico aqui em lançar Estamos aqui Nosso foguetão Na nossa base de lançamento Ali onde a gente montou E aqui a gente lança Beleza? Então aqui nós temos Um HUD de controle Vou ligar esse sisteminha aqui Pra controle automático Das coisas Aqui a sequência de eventos Então primeiro Liga o foguetão Desacopla ali em cima E liga os Paraquedas Tá? Ah minha bandeirinha ali Que bonitinho Então só pra essa demonstração Bora lá Foguetão tá subindo Tá tudo funcionando Primeira vez que eu monto Esse foguete aqui Não sei se vai funcionar Na verdade Pô a verdade né Porque é o seguinte Ó tá vendo isso aqui Isso aqui é a pressão atmosférica Tá fazendo efeito Porque você sabe né Quanto mais velocidade Mais força O ar faz Pra você parar Então aqui ele já tá A 600 metros por segundo Tá vendo aqui Estou a 12 mil metros De altura Ih tá começando a queimar Não exploda Aguente 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 Por favor Tá vendo isso aqui Isso aqui é Atrito com ar Atrito com ar Esquenta tudo Por isso que na hora da Eita Tá esquentando demais Tá vendo isso aqui ó Isso aqui quer dizer Que tá esquentando Mas Já estou saindo Da atmosfera também Tá vendo a atmosfera Aqui é a parte mais densa Aqui vai começando A ficar menos denso E já estou meio que No espaço Acabou o combustível Vou virar ele aqui Só pra não Pra eu poder desligar Separar as duas partes Eu viro ele aqui Só pra não dar colisão Depois Aí eu aperto o espaço Plum Tá vendo Separou Aqui é o separador lá Agora Agora é só a gente Aqui nessa capsulazinha O astronauta tá aqui Dá pra gente enxergar A vista de dentro Do cockpit Né Ó lá Girando Que nem maluco Pá Consigo ver a terra aqui Bem Esse aqui Que é dentro da cápsula Eu consigo também Sair com ele Ó lá Solto Consigo ligar esse SCR Que são foguetinhos Que tem na mochila dele Tá vendo Ele tem uma Lanterninha Uma legal Aí eu vou voando Depois eu saio Saio voando Então Eu não estou em órbita aqui Se você for ver Mapinha Ó Eu tô subindo Eu vou chegar a 757 km de altura E depois eu vou começar a cair de novo Em direção à terra Então é isso que tá acontecendo Ó Eu tô ficando muito longe Eu tô brincando aqui Mas eu tô indo embora da cápsula Então Eu preciso chegar lá de novo Vamos lá Nananana Caramba Que que eu tô fazendo Desce Pra cá É um pouco complicado Você mexer nisso aqui Nananana Caramba Bora lá Ai Aqui segura Boa E embarca de novo Então tranquilo Eu vou dar um Time Warp Aqui ó Vou ir pra frente no tempo Só pra Ficar mais rápido Ó lá Aqui já estou entrando Na atmosfera de novo Ou seja Eu vou começar Só queimar Então eu vou virar Meu escudo de calor Pra baixo Pra isso que serve Escudo de calor E espero que ele aguente Tá vendo tá Epa Tá aguentando Abrasivo Tá de boa Essa explosão Foi do meu foguetão Que tava pra cima E deu tudo certo É isso aí Já posso acionar Os paraquedas E a gente vai cair na água Olha só que legal Hein Que legal Hein É Primeira missão De Bozito Space Center Foi um sucesso Isso aí Pousamos com segurança Na água Recuperar a nave Então beleza Isso aqui eu jogo fora Então agora Eu vou montar Algo parecido Com a Saturn V Da missão Apollo 11 Obviamente não vai ser idêntico Porque eu não tenho Todas as peças aqui Que tinha lá Mas eu vou pegar As principais peças Pra gente fazer Ó o carrinho Andando drift Aqui de novo Mas eu vou tentar Construir essa nave O mais próximo possível Com todas as partes Essenciais dela E tudo mais Pra gente fazer A missão certinha Beleza Então bora lá A missão A missão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não é idêntico, mas é parecido Saturn V Essa nave a gente vai tentar ir pra Lua Então como que tá aqui esse esquema? Tem esse foguetão e aqui a cápsula onde vão Três astronautas Tem uns paraquedas aqui E tem esse foguetinho aqui Que é o seguinte, isso aqui é um foguete de segurança Se alguma coisa der caca Na hora do lançamento O desacoplador aqui acionado É separado do resto do foguete E esse foguetinho aqui Ele vai puxar a cápsula pra longe Porque isso aqui é uma bomba Isso aqui é puro combustível Então é pra isso que servia esse foguetinho aqui em cima Pra puxar a cápsula pra longe do foguete Se alguma coisa der errado Então aqui tem um estágio, um estágio final Na verdade esse estágio aqui vai trazer de volta A cápsula pra Terra Isso aqui tem um módulo lunar Isso aqui que vai pousar na Lua Fiz aqui mais ou menos Não é exatamente desse jeito o verdadeiro Mas está tudo aqui Aqui dentro tem um rover É um carrinho que os astronautas andaram na Lua também Eles têm um carrinho lá Na verdade eles tiram daqui de baixo O carrinho que desmonta Mas eu encaixei ele aqui dentro Então a gente tem um carrinho também Se vai funcionar tudo isso aqui Aí já é outra coisa E daqui pra baixo é puro foguetão Foguete Aqui tem mais um foguete E é basicamente isso A nossa Saturn V Beleza? Isso aqui são tanques de RCA R... RSC? Não? RSC? Como que é? Como que é o nome disso aqui? SCR São... São foguetinhos pra ajudar na manobra Então eu coloquei dois tancão aqui Diferentão Só pra dar um estilo E é nóis Missão Apolo 11 É isso aí Salvei Aqui todos os estágios Eu já dei uma checada Eu acho que está tudo certo Acho que está tudo certo Está pronto pra gente lançar Vamos ver se vai funcionar Então estamos prontos para o lançamento Contagem regressiva 10 9 8 7 7 4 3 2 1 Potência máxima E liga Vou ligar os estabilizadores aqui E assistência de estabilização Pra ele ficar certinho Vamos um pouquinho mais longe aqui Porque o foguetão está barulhento Estamos lançando nosso foguete Olha a felicidade dos Kerbos Aqui Topzeiro Estamos subindo Já estamos a quase 200 metros por segundo Quando chegar aqui próximo de 300 Eu vou diminuir um pouco a potência do motor aqui Porque Se não é desperdício de combustível Está vendo Eu ainda estou na atmosfera aqui Bem densa Então Só estou gastando combustível à toa Vou deixar aqui uns 300 Então quando ele passar daqui Eu aumento a potência máxima Nele e já era Vou começar a dar uma inclinada no foguete Pra gente poder pegar a órbita de Kerbin Pra gente tentar fazer a órbita do planeta Então Aqui Tá bom mais ou menos Agora a potência máxima Blau E é nóis Estamos aqui Vamos chegar a 40 km de altura Quando a gente chegar aqui a 70 mais ou menos Quer dizer que a gente vai sair Olha lá Acabou o primeiro estágio Acabou o combustível Está vendo Não tem mais nenhum Vamos acionar Saiu fora o foguetinho de suporte Esse cara aqui vai cair de volta pro planeta E vamos acionar o segundo estágio Beleza Estamos subindo isso aqui Deixa eu desativar o motor Porque aqui a gente vai passar de 80 km de altura Eu não quero isso Eu quero fazer uma órbita Então Não vou fazer sem isso aqui Quando eu chegar aqui em cima Eu vou acelerar o máximo pra lá Pra essa direção aqui Que daí eu vou começar a aumentar esse círculo aqui Tá vendo Esse círculo aqui Quer dizer que a gente vai subir Por enquanto a gente está subindo E vai cair de novo pro planeta Então eu vou acelerar pra lá Pra gente aumentar esse círculo aqui E esse círculo dar a volta no planeta Então isso quer dizer que eu vou estar em órbita Não vou mais cair pro planeta Já estou a 73 km de altura A atmosfera não faz mais efeito nenhum Então eu vou virando aqui a minha nave Com a ajuda dos SCRs Para a direção do progressivo Que vai ser a direção pra lá Isso aqui Então virando aqui Perto dos 90 graus aqui Parou Parou Aí eu ligo Potência máxima Dá uma olhada Eu não aumento mais a altura Tá vendo Só estou deixando esse círculo aqui Mais gordinho E vai ter uma hora que ele vai dar a volta no planeta Isso quer dizer que eu estarei em órbita Com essa bolinha aqui Estou começando a diminuir a altura do meu apoastro Então eu vou um pouco pra cá Pra ele não diminuir tanto Tá aumentando de novo Eu volto aqui E ele começa a diminuir a altura Então eu vou buscando esse equilíbrio aqui Quero manter aproximadamente 80 km de altura Isso tá de boa Opa Fiz uma caquinha aqui Desse demais Desliga aqui Esse aqui tá em 62 Esse aqui tá em 86 Eu vou dar uma ajeitada aqui Porque eu fiz caquinha Tá vendo aqui Esse aqui desceu muito Ah, quer saber Eu já vou dar uma olhada Como que tá a lua aqui A lua que eu quero chegar É essa daqui Vamos marcar como alvo Tá certo Então a gente faz uma manobrinha aqui Vamos ver Ah lá Já vai dar de chapa com a lua Isso aí mesmo que eu quero Aqui quer dizer que eu vou Colidir com a lua Vamos dar uma olhada aqui Vou ficar na visão Tá vendo Olha o que eu vou fazer Eu vou cair diretão aqui Vou explodir na lua Não tem problema Porque é isso que eu quero mesmo Porque é o seguinte Porque é o seguinte Essa parte aqui Eu vou desacoplar depois E eu quero que ela bata na lua mesmo Pra não ficar lixo voando em volta do planeta Só por isso Mas no meio do caminho Eu dou uma acertada na trajetória Pra eu não colidir A minha nave principal Não colidir aqui Só o lixo que sobrou Então é isso aí Então eu vou dar uma acelerada no tempo aqui Até minha nave Chegar aqui perto da manobra E talvez Tô pensando agora Que tenha um problema Como eu estou abaixo Talvez isso Cause algum efeito indesejado Não é legal Bem Talvez não Hehehe Então Estou em direção à manobra Faltam 15 segundos E eu vou ligar meus motores Agora Leo Bora lá Minha órbita aumentando E ela vai chegar nesse amarelinho aqui Em 16 segundos 14 13 Eita acabou Que triste Acabou o combustível Não tem problema Gente Abre isso aqui E agora vai ter um processo Que eu vou virar Essa nave aqui Pra pegar o módulo lunar Pera ali Pau Ligo RSC SCR Agora Isso é difícil Isso é complicado Eu tenho que chegar aqui Conectar aqui Olha Ficou um detrito aqui Ficou uma porcaria aqui Isso não é bom Isso aqui vai me atrapalhar Tá vendo você? Tambor que ficou aqui É, isso não é legal Mas vamos tentar Boa Virado ali Tá começando a andar Pro lado Esse negócio aqui Não quero isso E vamos ter que tentar Arrancar isso aqui De alguma forma Pronto Estabilizou E vamos em direção Aqui Com muito cuidado Ele já tá quase saindo ali Talvez nem desica Ah, que beleza Vai Isso aqui tem imãs Então ele vai encaixar Aê Encaixadinho Belezinha Bora desacoplar isso aqui Certo? Desacoplando E foi Será que ele vai cair na terra? Ah, não vai Cadê ele? Bem Bora ativar esse motorzão principal aqui Desligar ele primeiro E ativado É, a gente vai ter que dar um jeitão aqui Fazer uma outra manobra Opa Passou Olha lá Já achamos a lua de novo Só que agora a gente pode acertar A nossa manobra Pra ficar bem bonitinha Subir um pouco Aí, ó Bem Bem no centro aqui Nosso periastro está em 41 quilômetros Eu quero que ele esteja em Mais ou menos Uns 12 Então Eu posso Ajustar aqui Opa 2 quilômetros É Então Não pode deixar muito baixo Porque a lua tem algumas montanhas Então acho que abaixo de 7 quilômetros Você pode ir batendo nessas montanhas Beleza Um minuto Será que a gente tem combustível suficiente Pra tudo isso? Hum Acho que sim Porque com esse foguetinho A gente tem que voltar depois Vamos ver o que vai dar Olha lá Nossa obra está aumentando Opa Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aqui E Mais um pouquinho 12 Tá bom Agora a partir daqui A gente vai entrar na influência Da gravidade da lua Então eu posso vir até aqui Distorcer Distorcer até aqui Vamos lá Ele vai sair daqui Porque eu preciso dar uma freada aqui Porque está vendo que eu vou passar da lua Vou cair fora Então Eu venho aqui no meu retrograde Eu viro minha nave De bunda pra onde eu estou indo Eu estou indo pra lá Então Foguetão Mirado pra lá E venho aqui Posso adicionar uma manobrinha E Deixar bonitão Aqui está bom 11 e 12 Tá bom Fechou Já estamos em órbita da lua Só diminui esse Apóstolo aqui Que está muito longe Tá excelente 11 700 11 500 Nossa Óbita mais perfeita que essa Não existe Fechou Agora vem uma parte bem Complicada Que é pousar na lua Agora a gente vem aqui E desacopla Plá Pronto Agora a nossa missão Vai ser com O módulo lunar Vamos pousar na lua Habilita o foguetão Habilita esse cara aqui Vamos Contrário A velocidade Que a gente está indo E Vamos começar a Desacelerar a nave Só estou preocupado Com essa carga elétrica Aqui Não está legal Vamos ver a nossa órbita Aqui Daqui a pouco A gente vai começar a cair Quer dizer A gente já está caindo Acho que a gente vai pousar Mais ou menos aqui O jeito mais eficiente De você pousar Sem gastar muito combustível É você cair em queda livre Chegar lá Próximo da superfície E dar o máximo De aceleração aqui Esse é o jeito mais Eficaz De você Fazer uma descida Vamos com muita calma A minha sombrinha está aqui já Hehehe Bora lá Diminui um pouco mais a velocidade Eu acho que uns 3 metros por segundo Deve estar bom Estamos chegando Vamos pousar Pouso bem Suave E Pousamos Olha Cara de felicidade Dos dois Começou a carregar Cara não está carregando Isso aqui Vamos soltar Vamos sair com os Kerbos Eles estão Não Esse aqui Não sei quem é Vamos sair com mais esse aqui Pronto Eu esqueci da escadinha Mas não usa escada Sua vida louca Você A Valentina Vai plantar a bandeira Na lua Ae Cadê minha bandeira Buzitos Buzitos Passou por aqui Hehehe Só queria saber Aonde que está minha bandeira Porque A minha bandeirinha É essa aqui Ué Cadê Aconteceu Bem Sei lá Agora a gente vem aqui E abre isso aqui Desacopla o carrinho Não Não Que susto Fica aí Aconteceu Vamos sair Nossa Aqui está sem carga elétrica Eu coloquei bateria Ele vai sair Ae Vai 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 Nossa Que bela caquinha não Mas Ele desvirou Porém Isso aqui Não está fazendo Bosta Nenhuma Eu não consigo frear Não consigo fazer nada É bom Corre lá Pega aquilo ali Puta Não precisa fazer nada direito Corre Para o carrinho Para o carrinho Ae Fica aí Pronto Serviu para isso Ah não Pura burrice Agora você para o carrinho Beleza Mas é estranho porque Onde que eu estou Eu estou aqui E o sol Ah Está tendo tipo um eclipse aqui Por isso que não Até está iluminando Mas não serve para porcaria nenhuma Eu poderia dar um time warp aqui Vamos ver se ele vai sair da frente Ae Carga elétrica 100% É nóis Carga elétrica 100% Agora eu consigo pegar isso aqui Tender a anteninha Agora sim a gente consegue dar um rolê de rover Vamos dar um rolê de rover Liga a luzinha E bora lá Vocês estão muito gordos Cara Nossa Não Acho que não funcionou muito bem esse rover aqui Será que eu consigo desvirar ele? Vai Nossa Quebrei a antena Ae Ajeito com a tola aqui Dá uns break E não Nossa Boa Você quebrou a antena rapaz Talvez não seja uma boa Eu subi de novo Fica aí otário Dá para fazer esses experimentos Vou dar uma das análises Tá vendo Gravar a temperatura Mister Perigo E é nóis Tomar uns capote Agora eu posso voltar para a nave Eita nóis Tá difícil Agora o senhor Vamos sair do assento Deixa esse carrinho aí Vamos fazer a nossa missão de volta Belezinha Então beleza A gente já fez tudo o que queria aqui nessa birosca Pegamos todos os experimentos que a gente queria Andamos de carrinho na lua Plantamos uma bandeira Agora chegou uma parte complicada da missão Que é sair da lua A gente tem que entrar em órbita E conectar com esse maluquinho que está em órbita aqui Para a gente poder voltar Então Vamos esperar esse cara dar a volta Ele estiver passando mais ou menos aqui em cima A gente voa Então Beleza Agora é isso aí Bora lá Vamos aqui para mais ou menos uns 90 graus Que fica supimpa Vamos dar uma olhada aqui no nosso apostro Eu acho que eu vou chegar a uns 8 km aqui E está tranquilo Aí eu vou querer fazer a órbita na lua Em 8 km Para eu ficar um pouco abaixo do nosso módulo Porque quando você está abaixo da órbita aqui Quem está abaixo está mais rápido Porque o raio aqui é menor Então está um pouco mais rápido Então quem está abaixo vai alcançar aquele ali Bem, sei lá se vocês entenderam Mas vocês vão ver como vai funcionar aqui Então estamos chegando ali E Vamos mantendo aqui os 8 km Agora a gente vai fazer o nosso módulo Agora a gente sete esse cara aqui Como alvo E vou fazer uma manobra aqui Para ver se a gente chega perto dele Bem, consegui aqui uma manobra Que eu vou ficar a 0.8 km de distância Da espaçonave aqui Então a gente dá um avanço no tempo Até chegar a próxima manobra 3, 2, 1 Novezinho Vai E Plou Aí Vamos ver se a gente enxerga a nossa navezinha Olha o planeta aqui Que bonito Aê Estamos indo para lá Vai Que medo Estamos chegando Olha que emoção Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Sempre ajustando aqui Estamos chegando Acho que vamos conseguir Mais devagar Não, 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 não Rápido demais Vai, 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 vai Vira, vira, vira Aê 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 Desgraça Boa Desativa isso aqui Agora é o seguinte Vamos ter que voltar Para o nosso planeta O que a gente faz então Vamos sair Da órbita De moon Vamos sair daqui Tá ligado meu irmão E quando a gente sair Da órbita de moon A gente vai direto Para a órbita da terra Do planeta Isso aê Exativa essa bosta aqui Agora vocês aqui Vamos transferir Para cá Essa cápsula aqui Eu já posso mandar embora Só que antes Eu quero entrar em Rota de colisão Com a terra aqui Para não ficar lixo Voando pelo espaço Aí Senão vai dar zica Então estamos saindo agora Da influência Da gravidade da lua E agora estamos Na gravidade de Kerbin Então é isso aí Vamos para o retrograde Aqui E acelerar 34 Eu acho que 34 Está muito Baixo E eu vou Queimar na atmosfera Então eu vou Aumentar um pouquinho Aqui Quero que esteja Entre 50 e 60 Tá bom assim Agora vamos dizer Tchau Para esse módulo Aqui E agora é só esperar A gente chegar Perto da terra Não tem muito Mais o que fazer Já pode liberar Esse tanque aqui Pronto Agora é isso aí Retrograde E esperar chegar No planeta Estamos entrando Na influência Da atmosfera Abaixo de 70 km Então Vamos começar A ser freados Por ela Está vendo Que a gente está sendo Freado Pela atmosfera Será que vai ser O suficiente Ou a gente vai sair fora Talvez não seja O suficiente De primeira Mas na segunda É Já estou saindo de novo Mas não tem problema Porque eu vou voltar Bem Acho que Essa é a última passagem Agora de verdade Eu vou cair No planeta Com uma chance Muito remota De cair Em terra firme Muito provavelmente Eu vou cair na água Mas não tem problema O importante é a felicidade Dos kerbs Aqui Estou muito feliz Bicho Estou nem vendo Tá Porra Será que eu vou cair Aqui na terra Seria legal Tá pegando fogo Bicho Agora é só alegria Nossa Eu vou cair na terra Que da hora Paraquedinhas Que cagada Ter pousado na terra Bem Essa foi a nossa missão Apolo 11 Logicamente Eu não consegui fazer Exatamente Como foi a missão Mas eu acho Que eu consegui Reproduzir Mais ou menos Todos os passos Da missão Tudo que eles fizeram Acho que eu dei Umas 10 voltas Na terra Antes de cair Realmente Mas eu acho Que foi um sucesso A missão Eu fui até a lua Andei de rover Peguei dados científicos Da lua E voltei Vamos descer Todo mundo Aqui Só para dar um Tchau para a galera Eu acho Esse jogo aqui Muito bom Muito legal Muito divertido Dá para fazer Muita coisa Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe seu like Comenta aí O que vocês acharam Aquele abraço apertado Por estar cheio de areia E até o próximo episódio Falou E até o próximo episódio